Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Black Desert online no canal E hoje eu estou aqui pra passar uma dica bem rápida pra vocês referente a quest da busca do Anon, né, ou do garotinho lá, certo? Geralmente o nome da quest é Anon quer ser um soldado, só que a gente não encontra, né, você pega ela na Toya, né, começa com a missão em Toya Perdido ali em Heidel, né, na área de Serengue, certo? O que acontece? A Toya é a irmã do Heidel, né, e ele simplesmente começa a mostrar o mapa nessa região aqui do pântano, tá, do pântano de glitch aqui, onde é que eu tô passando o mouse aqui em cima Mas você vai lá e o Anon não tá lá, cara, aí que mora o problema, tá, então o que que é minha dica aqui? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui pro acampamento da Guarda Central, né, e daqui vocês podem ir direto pro acampamento do Portal Noroeste Se ele não tiver aqui e nem nesse percurso, que aqui ele vai fazer um caminho aqui em azul, tá, então o que que vocês vão fazer? Olha, ele não, ele pode não estar aqui, então vocês vão simplesmente, se não tiver revelado ainda o acampamento de Guarda Central e nem o Portal Noroeste O Portal Sudoeste e o Acampamento de Guarda Sul, não tem problema, tá, mas o importante é que vocês cliquem no mapa pra conseguir chegar aqui no Acampamento de Guarda Tem uma outra noção também que é pra chegar aqui no Portal Noroeste e já cliquem aqui mesmo, né, com o botão do mouse ali, pra marcar no mapa aqui E já aperta T e deixa lá, aí vocês procurem ele, se ele não tiver, cara, mas prestem atenção porque ele pode tá nesse caminho Tá, Gudo, mas o jogo fala que ele vai tá aqui embaixo, aqui no pântano aqui, cara, ele não vai tá aqui, tá, ele chega lá Às vezes tá, mas às vezes não tá, então, cara, é muito chato você achar o enho, porque ele fica andando no mapa Então qual que é o caminho que ele pega? Acampamento da Guarda Central pro Portal Noroeste E ele faz o sentido horário, tá, então é interessante você tentar fazer isso daqui Se ele não tiver no Acampamento da Guarda, você tenta ir pelo Portal Noroeste Se ele não der, você tenta clicar pra ele fazer o caminho pro Acampamento de Guarda Sul Se ele não conseguir fazer, você clica pra ele vir aqui pro Portal do Sudoeste Eu achei o Enon aqui, ó, nessa linha aqui, tá, ele tava mais ou menos aqui, ó Então eu vim pra cá pro Acampamento do Sul, eu falei, cara, vou ter que clicar no mapa pra ir pra cá Só que eu quero que ele venha aqui por baixo, o meu personagem, né Então ele faz essa rota aqui, ó, ele vem daqui, vem pra cá, né Acho que eu posso até tentar pintar pra vocês aqui E mostrar aqui num paint, porque, cara, eu achei essa quest aqui uma quest bem chata, na verdade, né Comparando com todas as quests chatas de qualquer outros jogos aí, certo Então o que que acontece? É, você tem ali, que nem eu expliquei, né Aqui, a parte da... Ô caramba Você tem aqui essa parte E você simplesmente vai ter que... Ele faz isso daqui, ó Você vem do Norte, né, então você vem desse cara aqui Você vai clicar, ele vai fazer esse caminho aqui, ó De primeira instância ele vai fazer isso daqui Quando você clicar pra ele vir aqui pra baixo, ele vai fazer um caminho aqui inverso, tá Ele vai fazer esse caminho aqui, ó, beleza Aí quando você clicar pra ele fazer o... Pra ele vir pra cá, ó Pra esse outro portão Ele pode vir por dois caminhos O primeiro caminho é fazer isso daqui, ó O primeiro caminho é fazer isso Mas o caminho ideal, às vezes, é você fazer isso daqui, ó Fazer até o personagem vir pra cá Beleza Aí depois, se não tiver ali, você vai ter que fazer esse caminho aqui, ó Pra chegar pra esse último aqui, certo Então ele pode ficar nesses quatro locais, cara Essa quest é bem chata Bem chata Eu consegui achar ele aqui nesse local Mas o pessoal já falou Que ele tá aqui geralmente nessa parte, né E nessa parte aqui do norte também, tá Mas nada impede que você não ache ele aqui E ache ele aqui, certo? Assim como em partes do caminho andando Cara, é muito chato Sério, é muito chato Você procurar um personagem Que diz que a quest é aqui Né, deixa eu apagar aqui Todas as bolinhas No jogo Mostra exatamente que ele vai tá aqui Então você vai ficar esperando ele Ele sabe lá Deus quando E ele é engraçado Porque ele fica uns 10, 15 minutos parado No mesmo lugar ali E daí ele dá uma andada Aí ele fica mais uns 5, 10 minutos parado Beleza? Então acho que era isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje Né, essa quest do Enon aí É uma quest muito chata, cara De ser feita Beleza? Então é isso Curta e compartilhe Se inscreve no canal Espero que eu tenha ajudado vocês aí Tá? A tentar fazer vocês ficarem andando De uma torre pra outra Às vezes eu voltava dessa torre Do sul Ia pro norte Daí vinha pro sul de novo Daí vinha pra cá Entendeu? Daí daqui vinha pra cá Aí clicava pra ir pra cá Só que ele fazia essa rota aqui Por dentro de glitch Aí pensei Cara, vou tentar fazer essa rota aqui por baixo Cliquei aqui Aí eu vi que o meu personagem tava indo lá Beleza? Chegamos aqui Não tinha ninguém Aí cliquei pra chegar no portão sul do oeste Ou direto aqui pro portão E cara, ele fez essa rota aqui de baixo Aqui Foi muito interessante Muito interessante Né? Mas ele pode fazer Eu expliquei pra vocês Ele pode fazer Daqui Até Aqui Até aqui E até aqui É bem complicado, cara Eu achei muito falho Muito falho Essa quest do Eynon aí Ou do Anon Né? Por conta que ele fica andando no mapa Cara E isso atrapalha demais Cara Demais você completar Uma missão aí Com sucesso Uma missão rápida Beleza? Então é isso Curte, compartilhe Se inscreve no canal Façam doações aí E até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau